Bom dia a todos, eu quero cumprimentá-los. Bom, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade e não tem agenda cheia. A nossa função e a nossa missão é exatamente ir ao maior número possível de pessoas para levar a nossa mensagem. Nós estamos vivendo dias muito difíceis no Brasil, o mundo também não está brincadeira, nós estamos vivendo um momento conturbado, mas esta é uma oportunidade única, vocês são formadores de opinião, vocês são importantes para o país e sempre que necessário eu e Ciro Gomes estaremos dispostos a vir atendê-los, não só agora, mas depois no Palácio do Planalto e também no Jaburu. Bom, todos vocês sabem que se a gente fizesse uma pesquisa rápida assim, o que de pior está acontecendo no Brasil, nós teríamos uma resposta do mercado e teremos uma resposta da população, das pessoas mais simples. As pessoas mais simples, eu tenho a impressão que a aflição maior, além da segurança pública, é o desemprego. E para o mercado, que significa a mesma coisa, é a economia parada. E é justamente a desaceleração da economia que causa o desemprego que incomoda tanto a população. Então nós temos o mesmo entendimento com explicações diferentes. Então o que eu sempre tenho repetido e as pessoas me perguntam, ministro Jobim, você agora é de esquerda? Eu não sei nem se eu ainda já fui algum dia de direita. Na verdade esses nomes, essas expressões me confundem muito. Primeiro porque eu não sou uma intelectual, infelizmente. Não tenho tanto preparo filosófico como muitos no Brasil têm, porque eu aos 25 anos fiquei viúva no último ano de psicologia. Eu queria ser uma grande psicanalista, como minha mãe foi. E fui interrompida na minha carreira e tive que ir para a roça. Sem entender o que era um boi, uma vaca ou um pé de soja e de arroz. Eu não sabia a diferença. Então os meus estudos foram ali interrompidos. Eu imaginava fazer grandes especializações e ser uma pessoa estudada. Mas eu tive que aprender a diferença do boi e da vaca. E aí fui para a roça e queria ser boa, queria ser uma das melhores. Não aceitava menos. Então eu tinha três filhos, dois no colo e um na barriga. Essa minha filha está aqui, eu estava grávida dela. A Iana estava grávida de dois meses. Tinha um filho de quatro, que hoje está no segundo mandato de deputado federal e concorre ao Senado pelo Estado de Tocantins. E um filho do meio, que estava com um ano de idade. Então foi uma luta dura. E eu então não pude me especializar, me intelectualizar, como eu gostaria, como é, por exemplo, o ministro Jobim, que é uma capacidade, uma sumidade. Mas a minha categoria, a minha classe de produtores rurais, que eu defendi e defendo até hoje, me formou com princípios muito fortes no que diz respeito ao mercado, à livre iniciativa, ao direito de propriedade, todas as expressões e todos os princípios que as pessoas classificam como direita. Mas, ao mesmo tempo, eu também não acho, e é onde o ponto que eu quero chegar, que o mercado pode tudo. O mercado é muito importante. Quando a gente fala mercado, nós não estamos falando de banco, nós estamos falando da atividade econômica, desde a micro e pequena empresa, até o banqueiro, até o grande empresário. Mas não pode tudo. Ele já pode muito, tem feito muito, mas não tem a obrigação de ter que fazer tudo. Então, a presença do Estado é muito importante, porque a ausência do Estado também provoca distúrbios, provoca deficiências e dificuldades para uma nação. Então, se a ausência do Estado deve ser notada, a presença do Estado também precisa ser valorizada em alguns aspectos. Claro que eu não preciso nem dizer que não é dentro das empresas, que não é mandando nas empresas e nos bancos. Claro, o banco também é uma empresa. Mas, na verdade, nós precisamos de regulação. Além da regulação, nós precisamos de diretrizes. Todo pai de família responsável, normal, que se entende como chefe de família, que seja homem ou mulher, tem uma diretriz para aquela família. Aonde nós estamos, aonde queremos chegar, como é que será dividido o nosso orçamento, os investimentos, a nossa pequena poupança. E um presidente da República também tem essa grande missão de orientar o país, de orientar as pessoas, de orientar a livre iniciativa, de demonstrar onde queremos chegar. De repente, nós podemos ter um presidente da República que fala, eu vou fechar as portas do país. E aí, o que o mercado faz? Não vamos aceitar entrar nada neste país. É uma decisão governamental e que pode acontecer, e o presidente tem poder para isso. Mecanismos sólidos e refinados para fechar um país. Então, mais uma vez, eu lembro que o Estado, junto com a política, precisa sim estar presente e com muita atividade e se assemelhando cada vez mais à agressividade e ao arrojo da iniciativa privada. A boa agressividade, né? No sentido de a gente correr atrás do desenvolvimento, como muitos países asiáticos nos ensinam hoje. E nós estamos, então, com um déficit, um pequeniníssimo déficit de 135 bilhões. Se não fosse trágico, seria uma piada. Construído em quatro anos, praticamente, André. Então, com a velocidade que ele foi criado, nós precisamos desmanchar ele num tempo recorde, usando a metade disso. Porque nós sabemos o que nos levou a isso. Não temos que contratar nenhum diagnóstico para entender. A economia hoje funciona no mundo com muita coincidência e similaridade. Todo mundo que escapa um pouco desse manual e dessa receita tradicional, acontece o que aconteceu no Brasil. Então, nós estamos com uma baixa atividade econômica. Nós tivemos uma, portanto, se a atividade caiu, nós estamos com problemas de receita, especialmente nos últimos quatro anos. Um problema de receita muito forte. E, além disso, nós aumentamos os gastos públicos e aumentamos exageradamente as despesas tributárias. As tais desonerações. Nós saímos de 2% do PIB do governo Lula, já no meio do último mandato, e de lá até Dilma, nós ficamos, e estamos até hoje, com 4% do PIB de despesas tributárias. 4% do PIB, segundo o meu professor, aliás, eu sou aluna do professor Cláudio Adilson há 14 anos, da MCM. Eu não sou tão conservadora quanto ele, mas eu tenho toda a paciência de aprender, de tentar aprender tudo que ele me ensina. imaginar 4% do PIB de desonerações é pouco lugar do mundo que suporta isso. Então, esse peso foi muito pela aflição do governo anterior em acudir as empresas, com medo, porque o gasto das famílias diminuiu muito, o endividamento cresceu, e as empresas, no sentido de facilitar e de maneira ilusória tentar melhorar a vida das empresas para que elas não quebrassem, tira imposto, tira imposto, e chegou a 4%. E o pior de tudo isso, porque a desoneração é um instrumento governamental. Se um setor está em crise, desonera por dois anos, depois volta para trás. Um setor está com outra crise. Então, isso é um instrumento de governo, de Estado, para poder acudir determinados percalços na economia. E no caso brasileiro, isso foi dado assim com ótimas intenções, mas foram dadas sem nenhuma medição, sem nenhuma análise de resultados sobre isso. E nós temos que lembrar que quase 300 bilhões de desoneração que foi dado às empresas, elas não são, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é do povo brasileiro. Não tem nenhuma demagogia nisso, nenhum tipo de oportunismo. Pega 300 bi e divide per capita anual durante quanto tempo os brasileiros abriram mão dessa fortuna em favor de algumas empresas a troco do emprego. Teoricamente, foi ótimo a tese. Agora, então, nós somos todos investidores dessas empresas. Esses 300 bi é como se cada um de nós tivéssemos ações nessas empresas e queremos saber o resultado do nosso investimento. Eu não tenho com precisão, mas eu posso garantir a vocês que André Esteves não teria feito esses investimentos se ele tivesse esses 300 bilhões da forma que foi feito. Certo? A micro e pequena empresa leva... Quanto tempo eu tenho? Com vontade. A micro e pequena empresa tem um belo valor desses 300 bi. Ótimo, parabéns. A micro e pequena empresa é a que mais emprega no país. Mas, assim, nós vamos... É só um questionamento, certo? Não é uma tese que eu estou aqui defendendo em nome de Ciro Gomes, é o meu pensamento da minha experiência. Nós vamos ser micro e pequenos ad eternum? Essas empresas não vão ter um prazo para serem pequenas e médias? Ou elas vão estar condenadas a serem micro e pequenas para o resto da vida? Aonde são empresas que não têm escala e que o futuro delas não é promissor? Então, a micro e pequena empresa é útil, sempre será, para o início de conversa, mas nós temos que estabelecer progressões para essas empresas. O que está acontecendo hoje? As micro e pequenas empresas, quando colocam um pezinho para fora do seu quadrado, elas montam logo uma outra em nome da esposa, em nome do irmão, em nome do filho mais velho. E essas micro e pequenas empresas vão se proliferando por uma necessidade, uma distorção de mercado. Eles estão certos, corretíssimos, não estão cometendo nenhum crime, apenas aproveitando do que deram a eles, continuar micro e pequenos para poder viver. Então, é uma desoneração que nós temos que pensar sobre elas, não é tirá-las, mas nós precisamos dar um critério, uma meta e um prazo a essas micro e pequenas empresas. Nós temos aí que a Zona Franca de Manaus, falar na Zona Franca de Manaus é igual rasgar o manto de Nossa Senhora, não pode falar na Zona Franca de Manaus, como se fosse proibido. Até quando tudo isso? A bem de quê? A bem de quantos? Se a gente for para o pragmatismo, claro que a Amazônia é importantíssima para nós, não está em discussão isso aqui, mas é tudo em prazo? Eu vou para lá, todo mundo vai querer ir para lá e o resto do país. Então, eu acredito que as desonerações prejudicaram muito o nosso país, vou andar mais rápido. E ainda tivemos 400 bilhões ou 480 bilhões tirados do Tesouro para o BNDES. Quero aqui destacar que eu amo o BNDES, eu acho que ele deve existir. um banco de desenvolvimento para um país em desenvolvimento é super necessário. Por quê? Por exemplo, eu quero fazer uma ferrovia, mas não tenho carga. A iniciativa privada não quer nem olhar, e está certa ela. E quem é que vai fazer? Quem tem que fazer é o Estado. Quem tem que dar as condições da iniciativa privada fazer com juros subvencionados é o Estado. Porque precisa a média e longo prazo daquela ferrovia. Então, a presença do BNDES é importante. agora foi o mesmo que as duas onerações pesou a mão e concentrou os recursos em poucos. Poderia ter diversificado e distribuído melhor esses financiamentos, causando muita inveja e despeito e com razão por parte de vários empresários que nunca conseguiram colocar a mão nesse dinheiro tão sagrado e tão bom. E depois o rombo da Previdência que todos já estão cansados de saber do que precisa ser feito e o tamanho do rombo. de 100 bi da Previdência está apenas concentrado na aposentadoria rural que não é contributiva. Que é a aposentadoria dos mais pobres daqueles assalariados que nunca contribuíram. Então, há discussão de uma distorção. Pouco importa no resultado final. O 100 bi é de tesouro e vai estar tudo ali. Então, se está na caixinha da Previdência ou se está na caixinha geral é uma questão apenas de estratégia. Mas o rombo é o mesmo no final das contas 135 bi que poderá chegar a 140 bi rapidamente. Então, o nosso candidato a presidente Ciro Gomes que está aqui no coração ele tem propostas e colocou aqui no BTG na oportunidade onde os candidatos a presidente vieram aqui e eu apenas vou repetir alguns fatos principalmente os que mais gostam. Investimento na construção civil especialmente na casa própria na moradia e no saneamento por um motivo simples e até cruel. A mão de obra brasileira está muito desqualificada e nós precisamos de atividade que empregue uma mão de obra pouco qualificada. E a construção civil tanto no saneamento priorizando saneamento básico como habitação é uma mão de obra que a gente facilmente absorve uma mão de obra que não tem nenhum ensino fundamental completo. Então, é uma estratégia de empregar a grande massa. Se hoje abrisse eu tenho muitas dúvidas não tenho certeza se abrisse hoje ministro Jobim 130 é desculpa 13% não 13 milhões de vagas para os desempregados está aqui aberto pode fazer a fila eu tenho muitas dúvidas se elas seriam preenchidas devido a capacitação dos nossos trabalhadores infelizmente é trágico mas é verdadeiro. Bom a outra questão é o SPC que sinceramente eu não sei se o Ciro pensou que fosse dar tanta repercussão positiva e claro negativa por parte dos concorrentes porque a ideia é boa mesmo politicamente ela é ótima mas do ponto de vista estratégico de desenvolvimento ela é perfeita por quê? Porque nós temos alguns pilares que movem a economia quem é que vai dispensar uma Itália da economia? 63 milhões de brasileiros é a população da Itália então imagina se na Itália todos os italianos estivessem no SPC o que seria daquele país? então graças a Deus nós temos mais pessoas que não estão no SPC mas é considerável o número de 63 milhões que estão à margem do mercado dando prejuízo para aqueles que estão criticando a ação porque essas pessoas com o nome limpo vão comprar no crediário de novo porque eles vivem em função do crediário não são irresponsáveis é porque o salário não dá e eles almejam como todos nós houve agora uma crise e destemperou a vida de todo mundo mas não é as pessoas que são desonestas muito ao contrário as pesquisas mostram com clareza que os mais pobres pagam melhor as suas dívidas justamente porque não tem patrimônio para colocar no jogo é só a carinha deles e o CPF então eles precisam do CPF limpo para continuar vivendo pagando as suas prestações então é uma estratégia importante liberar essas pessoas para o consumo lá no Tocantins nós temos 55% dos habitantes do estado abaixo da linha da pobreza está comprando alguma coisa zero imagine o futuro do meu estado com essas pessoas à margem então se não tem solidariedade e compaixão pensa pelo menos no que elas significariam para o mercado brasileiro então essa foi uma estratégia dos pilares do Ciro para resgatar a economia e não fazer populismo porque tem que explicar e tem que fazer e as promessas que ele faz vocês podem ter certeza que ele vai cumprir e tem a outra área que são as empresas que estão também endividadas ou com capacidade baixa de tomar crédito o crédito altíssimo os juros estão altíssimos muitas indústrias e comércio fecharam no Brasil nos últimos anos todos nós já conhecemos os números só um minutinho então essa estratégia da construção civil do SPC o crédito o crédito com juro baixo para as empresas o Ciro Gomes é intervencionista vai baixar o juro na marra não eu só quero que as pessoas me expliquem como é que a Selic está menos de 7 e uma duplicada de 57 então se conseguir explicar isso porque não há possibilidade de uma empresa sobreviver assim gente não tem possibilidade então quando a gente chegar a 3 nossa duplicada vai estar a quanto? a 30? então alguma coisa errada está e nós todos temos que abrir o coração eu falo isso para o Claudio Adilson meu professor professor nós temos que sair da caixa nós temos que entender o que está acontecendo as coisas não estão corretas não estão bem então às vezes a gente tem que mudar os móveis um pouco de lugar para arejar a casa para entender um outro lado que está negativo a outra questão é a industrialização do país eu acredito muito na industrialização e especialmente na agroindustrialização é uma parte que eu modestamente conheço um pouco e acho que é o grande filão no Brasil nós temos matéria-prima com abundância além da mineração que nós temos abundância além do petróleo além de de um mercado consumidor interno que não é lá Índia e China é é um pouco menos que os americanos mas são 200 milhões de pessoas e que tem uma atividade forte na área de saúde e nós importamos todos os equipamentos de saúde cadê a exigência dessas empresas virem fabricar no Brasil e os medicamentos nós até tivemos um avanço na fabricação de medicamentos mas tudo isso é muito ainda importado então nós temos várias áreas que nós temos que ter uma política industrial hoje não existe uma política industrial nos estados e muito menos no país a não ser o descontinho de ICMS que os governadores dão para atrair meia doze de gente então essa política industrial ela tem que ser muito maior como é que a agricultura fez em anos muito precários onde ser agricultor era uma vergonha nacional Deus me livre de gente da roça ignorante não sabe nada e a agricultura tomou uma atitude tomou uma decisão maravilhosa decidiu naquele momento a não comprar mais comida de fora e produzir aqui dentro pelo menos tentar produzir a metade porque nós consumíamos praticamente 100% de importados nós produzíamos apenas o café que garantia a nossa balança comercial o café aguentou muito tempo aí depois veio aquela crise do petróleo e tal e nós tivemos então a balança comercial o café começou a envergar não conseguia mais manter a balança e aí nós tomamos essa decisão qual foi a decisão magnânima como diz minha mãe ela adora essa palavra a Embrapa criar a Embrapa criar a tecnologia produzir ciência inovação e isso fez com que o povo da roça tosco virasse um monstro de tecnologia de produção de produtividade e um exemplo mundial e os industriais ficaram aonde aqueles que são mais nobres intelectualizados sem nenhuma noção depreciativa mas apenas para mostrar que a tecnologia o investimento em ciência ele é vital para qualquer atividade econômica e o agronegócio é o exemplo disso então nós precisamos industrializar o país e fazer com que esse país era o meu sonho pessoal queria fazer isso no Tocantins mas eu queria mesmo era o Brasil inteiro é que a gente tivesse um país de base tecnológica um país que respirasse ciência que respirasse tecnologia desde o ensino fundamental o ensino médio nas universidades que as pessoas tivessem orgulho em pesquisar que a academia pudesse se misturar ao ensino a educação básica que a gente pudesse ficar misturado com isso como se a educação virasse um parque de diversão esse é o meu sonho que a educação a ciência e tecnologia fosse um parque de diversões para os jovens do país e que eles iam crescer todos felizes toda criança que vai em parque de diversão cresce feliz nós temos a questão da abertura do nosso comércio abertura do nosso país hoje se a gente for somar a conta corrente importação exportação nós estamos a 25% do PIB e isso é considerado um país fechado nós precisamos chegar nos próximos quatro anos a pelo menos 35, 40% um pequeniníssimo déficit em conta corrente na minha opinião não é negativo a Austrália vive com quatro menos quatro de déficit em conta corrente e tem uma renda per capita de 50 mil dólares certo? é um país riquíssimo e mesmo assim por quê? porque também a hora que você importa você importa a poupança junto nós somos hoje nós temos um super hábito de menos de positivo 0,7 de exportar na conta corrente mas o que que isso nos adianta? nós estamos exportando poupança certo? e não está trazendo de volta não só a poupança como a tecnologia para o país então essa balança comercial é uma coisa e a conta corrente precisa fechar e o país precisa ser aberto então eu me lembro que o professor Claudio Odisse me disse que quando ele esteve no Ministério da Fazenda acho que no governo Sarney o que que aconteceu? tinha 5 mil produtos proibidos de serem importados naquele tempo podia proibir tinha decreto proibindo não pode comprar isso hoje não pode mais hoje a proibição é mais refinada não é chique ela é proibida com impostos e questões sanitárias mas ele disse que em quatro meses eles reduziram 2.500 produtos dessa lista lá atrás onde era proibido ficaram com 2.500 depois veio logo a mudança de suspender essa proibição então por que que nós não podemos chegar a 35, 40 do PIB para nós sermos um país civilizado moderno aberto quem tem medo gente é que fecha o país quem tem medo é que vai fazer terapia para curar seus medos a terapia na área do mercado na área empresarial é chamar aí os consultores a terapia não é com psicólogo psicanalista não é outro tipo de psicólogo que essas empresas precisam são consultores eficientes e que podem mudar os seus destinos então não é com dinheiro público do povo pobre e miserável que nós vamos bancar o luxo daqueles que estão com a cabeça fechada e não querem contratar esse psicanalista aproveitando para fazer uma média aqui com a minha profissão né então a outra coisa importante é a infraestrutura que também é construção civil mas eu gosto de destacar a logística do país que eu sou apaixonada nesse tema estudo ele com profundidade há muitos anos tive o prazer e a honra de ajudar a escrever a MP dos portos eu ainda não era ministra era presidente da CNA e praticamente eu escrevi aquela MP da abertura dos portos em 2012 aprovamos graças a Deus contrariando até muita gente do mercado que não queria deixar abrir para iniciativa privada e hoje nós estamos aí com centenas de novas propostas construídas em andamento de portos para o país então a infraestrutura é muito importante nós temos um país cortado ao meio pelo paralelo 16 aonde os estados do norte da cima do 16 que está nordeste boa parte do centro-oeste e o nordeste o norte-nordeste é uma parte boa do centro-oeste como Matopiba que é a minha região acima do paralelo 16 e que 80% de toda essa produção agrícola desce para os portos da região sul abaixo do paralelo 16 fazendo com que o custo seja assim insuperável nós somos tão bons mas tão bons na produção agrícola que nós ainda suportamos isso e ainda somos competitivos lá fora imagine quando nós olharmos para cima para os portos de Santana no Amapá Vila do Conde no Pará Itaqui no Maranhão são três portos maravilhosos que estão muito mais pertos do canal do Panamá para chegar à Ásia então eles andam 2 mil quilômetros vão para Santos acabei acabou vão para Santos e Paranaguá vão para Santos e Paranaguá para pegar o cabo da Boa Esperança e ir embora para a China então nós precisamos olhar para cima nós já estamos melhorando mas nós temos que chegar a praticamente 100% dessa produção acima do paralelo 16 tem que ir para lá como é que é a zona franca de Manaus ninguém vai acreditar a zona franca de Manaus vem no Rio Amazonas ou até determinado pedaço depois desce de caminhão para o sul do país ou a grande maioria pega o Rio faz a cabotagem inteira na cabotagem no mar desce para Santos e Paranaguá e depois sobe de caminhão de novo imagine isso virando para o Tocantins para o Rio Tocantins e descendo uma economiazinha pouca de 38% daria se a zona franca de Manaus descesse pela hidrovia Tocantins Amazonas Tocantins ou a ferrovia bom então como é que nós vamos fazer três minutos nós temos que reavaliar as desonerações lupa o menino o Ciro Gomes fala lupa lupa em cima das desonerações o que é que dá para fazer disso aí quanto que dá para tirar para nós cobrirmos o nosso rombo impostos sobre lucros e dividendos que eu sei que não agrada muito mas a desculpa nossa nosso argumento é ótimo o mundo inteiro tributa lucros e dividendos só o Brasil com exceção e o outro país aí perto da Rússia impostos sobre grandes fortunas também todo mundo que gosta de copiar os americanos sabe que lá é assim enxugar a máquina essa era uma tarefa que eu gostaria de fazer pessoalmente enxugar a máquina e na hora que você enxuga a máquina você traz tecnologia para ela e você evita corrupção eu fui ministra e nada me chocou tanto na vida do que a burocracia e o inchaço da máquina pública eu olha vou te contar eu gastei muito mais tempo meu na máquina do que com a agricultura que a agricultura é fácil você não atrapalhando ela ela vai embora agora a máquina meu Deus do céu lá era 80-20 20 com atividade fim e 80 com atividade meio em um ano e meio eu saí de lá e virei o jogo 30 para a máquina e 70 para a atividade fim tanto que todas as os cortes que a presidente Dilma fez no período que eu era ministra e foram 3 cortes assim para matar ela me perguntou quanto que significou para você eu falei 190 na verdade tinha me cortado mais de 800 bilhões milhões eu falei para mim significou cento e poucos mas o que você fez eu falei não só ordenei a casa então nós temos uma dívida ativa de 2 trilhões e vem falar em dívida ativa isso aí é dívida quebrada dívida de gente que não existe mais mentira são 2 trilhões de reais na dívida ativa e o ano passado de 2017 o Brasil com a sua grande eficiência só conseguiu receber 26 bi André agora eu vou dar um número pior tem alguém pensando aí não é a justiça é a justiça só 6% dessa turma dos dois tri entra na justiça então olha a ineficiência do governo em não conseguir receber mesmo daqueles que não se defenderam que não foram para a justiça esses dados estão na Secretaria Nacional do Tesouro é só pegar posso enviar para cá então é a incompetência da incompetência tudo bem dois tri se nós arrecadamos 26 no ano passado vamos imaginar assim mais 30 mudando algumas coisas até no ano passado mudaram uma coisinha interessante mas não fez o serviço completo que é a questão do patrimônio da pessoa ficar vinculado a essa dívida porque depois que ele vai para a dívida ativa ele vende tudo até que a dívida ativa vem atrás já não tem mais nada no nome dessa pessoa então isso tem aqueles que fazem isso constantemente bom dívida ativa abriu o país já falei superávit congresso como é que faz essas mudanças sempre a democracia nos ensina a negociar como o mercado faz a vida nossa é negociar aliás é uma delícia negociar então o que o congresso o que o país quer os governadores e os prefeitos que elegem o congresso nacional na sua grande maioria eles querem uma revisão no pacto federativo e que é super justo e que nós vamos fazer mas em contrapartida nós queremos as reformas nós queremos dar o bônus mas nós queremos que a turma enfrente o ônus das grandes reformas da previdência trabalhista administrativa tributária enfim as reformas que o Brasil tanto precisa e termino finalmente falando sobre a pobreza eu queria apenas que nós tivéssemos um entendimento maior do que está acontecendo no país eu brinco muito lá no meu estado que é assim tem gente que gosta de dizer que o mercado resolve tudo então tá bom então o mercado vai resolver tudo então nós vamos ficar todos esperando o mercado e eu digo o que para no Brasil temos 13 milhões de pessoas que vivem com um dólar segundo o Banco Mundial com um dólar e 96 um dólar e 90 por dia não é para pegar o dólar e sair lá para 25 de março não é um dólar e 90 para comer morar pagar energia tudo transporte um dólar e 90 estão na extrema pobreza são 13 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza que está vivendo com 5 dólares e 50 nós temos 50 milhões de brasileiros o que é que eu digo para eles enquanto o mercado não chega certo enquanto o mercado não consegue enquanto o país não consegue organizar suas contas fazer o Brasil crescer o emprego chegar eu digo o que para eles aí que a presença do Estado é muito importante porque se essas pessoas gente estão nessa situação e é assim para mim na minha ideia em qualquer lugar do mundo se essas pessoas estão abaixo da linha da pobreza ou na extrema pobreza é porque houve ausência do Estado brasileiro houve ausência do Estado brasileiro ninguém nasce burro ninguém nasce ignorante ninguém nasce preguiçoso ninguém nasce nada disso as pessoas todas nascem iguais fisicamente pelo menos com as exceções que nós conhecemos então se faltou o Estado eu quero dizer que faltou oportunidade faltou a o desejo da pessoa não faltou faltou a presença do Estado principalmente principalmente na educação todos os números do mundo associam não há dúvidas mais quanto mais pobre menos estudo será que é tão difícil desbaratar esse nó que pobreza está associada à educação abaixa a educação ou abaixa a qualidade na educação então eu acho que a questão é tão simples nós precisamos é de escola de ensino de qualidade nós precisamos de um ensino onde os jovens nós possam sonhar possam ter alegria de ir para a escola eu ouvi demais dos professores se fechar a escola amanhã tem festa se não tiver aula mais em escola os meninos fazem uma festa eu falei não me digam isso digo sim senhora está assim hoje no Brasil ninguém quer ir para a escola está indo por causa da merenda ou está indo por causa do Bolsa Família ainda bem porque tem gente que não gosta do Bolsa Família Bolsa Família produz preguiçoso peça pelo amor de Deus gente uma Bolsa Família que varia de 37 a 300 reais 300 e mais precisamente é 39 reais a 372 se tiver 4, 5 filhos recebe isso a família inteira então isso não é fábrica de fazer preguiçoso não isso aqui é proteção social não é para acabar com a pobreza não é assim que acaba com a pobreza é apenas proteção enquanto o mercado não chega na minha porta para me dar um emprego então eu preciso sim tanto que o Bolsa Família vem gente do mundo inteiro conhecer esse tal de Bolsa Família como é que funcionou é um exemplo hoje mundial querendo ou não é se bem que foi quem criou foi o Chile o México com experiências maravilhosas mas com a população bem menor e tiveram sucesso quem é que já vinha aqui copiar o nosso modelo eleitoral de urna eletrônica ninguém mas a Bolsa Família vem então eu aliás sou a favor da urna eletrônica então são 48 milhões de cada 4 brasileiros um recebe a Bolsa Família tem alguma coisa errada tem que ter gente ninguém quer viver com 39 reais e 300 e poucos não as pessoas querem muito mais do que isso todos nós queremos muito mais do que isso porque na verdade nós não queremos só comer nós queremos diversão e arte obrigada aplausos 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 aplausos